Olá, o que você teria a dizer se tivesse alguns minutos toda semana para expor de forma profissional e impactante toda e qualquer ideia, comentário ou informação sobre um determinado assunto de interesse público que venha a proporcionar maior confiança na sua imagem e proximidade com os potenciais eleitores da sua cidade? Hoje é possível ter uma projeção política de uma forma economicamente viável através da exposição inteligente no universo da internet, como está acontecendo nos Estados Unidos, onde o uso de vídeos em sites, blogs, redes sociais e YouTube prestes a mudar completamente a forma de interagir e se comunicar com os eleitores e políticos do Brasil, onde o consumo de vídeo cresceu nos últimos dois anos 75%. Os brasileiros assistiram em apenas um mês a 4,7 bilhões de arquivos multimídia. O vídeo na internet se tornou a maneira mais prática, ágil e capaz de disseminar ideias de uma forma muito mais eficaz e impactante. A Lagoa TV proporciona de forma inovadora nessas eleições 2016 a produção de vídeos que podem ser usados pelos candidatos para expor as suas ideias e os projetos para a cidade. Além dos vídeos, a Lagoa TV disponibiliza também o serviço de foto para os candidatos. Entre em contato agora mesmo com o nosso departamento comercial e solicite o seu orçamento através do telefone 3672 2835 ou pelo WhatsApp 9930 3734. Lembre-se, a inovação é o primeiro passo para um grande gestor.